O Ayatollah Ali Khamenei disse hoje que o Irã não vai recuar em relação ao programa nuclear do país. O líder supremo do Irã falou a uma multidão hoje em um discurso transmitido pela televisão iraniana. Ele insistiu que o país não vai recuar nenhum milímetro e que os direitos iranianos devem ser preservados, inclusive a energia nuclear. A guerra é improvável, mas as forças armadas iranianas devem aumentar a capacidade de defesa. Foi o pedido que o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, lançou este domingo. No sábado, os militares iranianos tinham anunciado a aquisição de aviões, submarinos, navios e mísseis, enquanto o país enfrenta uma tensão crescente com os Estados Unidos. Entretanto, a agência Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balísticos em território irequiano. Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balística com os Estados Unidos. Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balística com os Estados Unidos. Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balística com os Estados Unidos. Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balística com os Estados Unidos. Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balística com os Estados Unidos. Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balística com os Estados Unidos. Reuters noticiou que o Irã tinha colocado mísseis balística com os Estados Unidos. O nome é Billy, Jorge e o Billy. O nome é Billy, Jorge e o Billy. O Billy, Jorge e o Billy, Jorge e o Billy. 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 O Billy, Jorge e o Billy.